Dona Luísa, que prazer rever a senhora. Nossa, como a senhora tá linda hoje, hein? Expulsa? Eu. Imagina. O professor pediu que eu me retirasse por alguns minutos da aula e viesse fazer uma visita básica na diretoria. Não houve nada de mais. Não, não liga pro meu pai, por favor. Tá, eu confesso. Eu passei da conta nas conversas durante a aula. Mas eu juro que eu tava falando sobre a matéria. É que eu me empolguei tanto com o tema que eu acabei passando um pouquinho do limite. Mas eu juro que isso nunca mais vai acontecer. A advertência? Você acha mesmo necessário? A gente podia ter uma conversa mais madura e resolver tudo isso. Espertinha. Eu. Claro que não. Eu tô te dando a minha palavra, que nunca mais vai acontecer isso. Eu vou segurar essa língua. Me dá só mais uma chance.